O Kevin era meu amigo, padrinho da minha filha, a gente morava praticamente junto no apartamento, que até ele mesmo falava, eu, ele, o Gabriel, que é produtor pessoal dele, entendeu? O Kevin é meu empresário, meu alicerce, o Kevin é aquela pessoa que eu pedi pra Deus que eu possa confiar. Aquela pessoa que quando você tá com o negócio aqui dentro, você solta pra ela, que você sabe que ela é a melhor pessoa pra te ouvir, e assim eu pra ele também. Tipo, a gente era amigo, sabe a palavra amigo? A gente era amigo de verdade. Aonde ele ia, eu ia, aonde eu ia, ele ia. Pessoas que eu conheciam, ele passou a conhecer, pessoas que ele conheceu, eu passei a conhecer. O subvinculo era muito forte, e quem acompanha a gente, quem via, quem recebia a gente, sabia que eu tava junto, sabia meu carinho por ele e o carinho dele por mim, que era muito recíproco. Então, eu só não recebia, eu dava também, entendeu? Tipo, era muito bom, muito bom, muito bom mesmo a nossa relação. E eu tinha o nosso prazer de ficar do lado dele, ele tinha o prazer de ficar do meu lado, a gente tinha essa sensação boa de um com o outro. Quando ele precisava de mim em momentos tristes, ele vinha pedindo conselho. Quando eu precisava dele em momentos tristes, ele me dava conselho. Ele me estendia a mão, eu estendia a mão, porque não era algo que, nossa, eu só preciso dele. Não, o Kevin também precisava de mim, ele sabe disso. Mas não precisar financeiramente, precisar de algo do tipo. O Kevin precisava do que eu também precisava, de um homem amigo, de um conselho, entendeu? A gente saia, fazia tudo, mas no momento de pensar, no momento de falar de energia, que ele gostava muito de falar de energia, a gente era muito sério no momento de falar de Deus, entendeu? A gente aprendeu a verdade com o produtor dele, o Bruno. Tipo, cinco anos atrás, a gente aprendeu essa verdade, a verdade da vida, de fazer o bem, de escolher o bem. A gente aprendeu muito com o Bruno também, que o Bruno era tipo um pai pra ele na época. Então o Bruno começou a me instruir também, onde ele morava, lá na Zona Norte, na Júlio Bono. Após isso, ele foi morar num apartamento sozinho, lá na Zona Norte também, não gostava de ficar sozinho. Nosso vínculo era forte, 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 forte. Quem falar que não era, vou falar pra você, tá mentindo, porque o nosso vínculo era forte, quem acompanhou a gente viu, e viu também o carinho que ele sentia por mim. E ele reconhece meu coração, pode ter certeza que ele tá reconhecendo meu coração até onde ele tá, entendeu? Que ele tá reconhecendo, que ele reconhece. Ele é a luz e ele sempre falou que sempre foi movida a energia. Então ele reconhece a minha energia. Ele reconhece a pessoa que eu sou, a pessoa que ele me transformou, tá ligado? A pessoa que eu vi dele e ele viu de mim. Ele falava, lembra? E eu lembrava. Eu falava, lembra? E ele lembrava. Então não era algo, nossa, já deu certo, tô com você quando deu certo. Não, eu já vi ele na luta. Eu já vi o choro dele, entendeu? Eu já vi os planos dele, entendeu? Os planos dele sendo construídos e os planos dele dando certo. Entendeu? Tipo, não só vi ele sucedido. Não, com isso que é 27 anos atrás. Não tô sabendo lidar. Tô sendo massacrado, tô sendo injustiçado. Tô apanhando, tô, tá ligado? Tô me agredindo muito, mano. Tão agredindo minha família, tão agredindo minha filha. Você entendeu? Tão me colocando na parede. Eu não tenho reação pra isso. Eu não tenho respostas pra isso, entendeu? Já deixei tudo na mão da polícia. Deixei meu celular. Deixei minha senha. Falei pro advogado voltar lá de novo. Eu fiz dois testemunhos. Mas eu falei pro advogado voltar lá de novo. Pra avisar que eu tô na disposição de tudo. De fazer dez testemunhos. De fazer o que for, eu tô na disposição. Não tô fugindo. Eu tô na disposição. Pode ter certeza. Que eu tô... Só eu sei o que eu tô passando e... Não vou fugir dessa luta. Entendeu? Não vou fugir dessa luta e... Eu tô correndo atrás. Espero que isso pare. Que... Mano, não tô aguentando mais. Tive um momento de luto pelo meu amigo. Tá ligado? Tô sendo... Acostado na parede, massacrado. Tô sendo... Tá ligado? Tipo, fez assim, ó. Minha vida. E o Kevin reconhece meu coração, mano. Tá ligado? Eu sei que lá de cima ele vai me proteger e... Que nem ele sempre falou. Que ele reconhece corações. Ele reconhece o meu. Pode ter certeza. Que me dá forças pra seguir. É a força que ele colocou em mim, tá ligado? É a força que ele me motivou. O Kevin que me dá forças pra seguir. Entendeu? Eu vi o Kevin sendo forte. Eu vi o Kevin... Batendo de frente com o que ele não queria e... Vamos supor, ele queria sair de uma produtora. Ele bateu de frente pra sair dessa produtora e conseguiu. O Kevin foi a revolução em pessoa. Então, o Kevin é... Que nem ele fala. Ele é o Thor. Tá ligado? A gente tava com muitos planos. Nossos planos já estavam sendo concretizados, né? Ou seja, ele saiu da produtora antiga dele. Tava construindo a produtora nova dele. Eu sou artista dele, como outros MCs também. Que tem vínculo com o Kevin e o artista dele. Então, os planos não... Na vida do Kevin, a gente tava incluído. Entendeu? A gente tava incluso nos planos do Kevin. A gente não tava vendo os planos do Kevin e só analisando os planos dele. A gente tava incluso nos planos dele. A gente tava... Sabendo que nossa vida ia mudar. Porque a minha, a dele, todo mundo. Entendeu? Tipo, a vida dele não tinha mudado como ele queria ainda. Entendeu? A partir dessa produtora, que é o legado que ele criou, ia dar seguimento. Ia falar, é minha vida aqui, ó. Eu que tô lutando. Eu que tô colocando a garra aqui por isso. Entendeu? Já deu meu testemunho. Eu me pronunciei. Entendeu? Eu me pronunciei duas vezes. Falei pro meu advogado ir lá, voltar lá. Falei, ó, vai lá. Fala pra eles que eu tô disposto a tudo. Que eles precisarem me ouvir. Que eles precisarem saber. Eu tô disposto a tudo. Tudo, tudo, tudo. Ele voltou. Já demonstrou lá pros Pudas. O delegado que eu tô disposto a tudo. Entendeu? Então, em questão de estar em segredo judicial, eu tô esperando a resposta. A resposta todo mundo vai saber. Eu não vou falar o que aconteceu pra cada uma pessoa deduzir isso e aquilo. Não. Vamos esperar a resposta. E a resposta é uma só. E eu tô colaborando com isso. Entendeu? Eu tô colaborando. Tô sem celular, que meu celular tá na perícia. Tô colaborando com tudo. Só falta vir a resposta da justiça. Eu não sei o porquê. Tô com a dúvida na cabeça. Eu não sei o porquê. Eu quero descobrir o porquê. Eu quero saber o porquê. Entendeu? Eu perdi um amigo. Não foi... Eu perdi um voo. Tá ligado? Perdi um amigo, mano. Um amigo do coração que tava... Queria meu bem. A única pessoa que queria meu bem no meu ponto de vista. Entendeu? Era ele. Eu conversei com ele. Conversei com ele. Na minha mente. Pedi pra ele me proteger. Pedi pra ele me dar discernimento nessa vida. E... É que nem ele sempre diz, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Lá na frente a gente entende. Hoje a gente não entende nada. Lá na frente a gente entende. Quero dizer que... Você fez parte da minha vida. Você mudou a estatística da minha vida. Você colocou luz onde não tinha luz. Você... Seu sorriso, tipo, complementava no meu dia triste, tá ligado? Você é uma pessoa muito especial pra mim. Não... Eu quero te ver ainda. Não quero te perder. Quero te encontrar. Quero te abraçar. Tá ligado? Quero ficar do seu lado. Entendeu? Quero você na minha vida. Eu não quero te perder. Você é uma pessoa muito especial. Você é uma pessoa... Você, mano... Você complementou minha vida. Você complementou minha vida. Você é meu amigo especial. Você é um amigo especial pra mim. Do fundo do meu coração. Sempre foi. Sempre vai ser. Eu nunca vou deixar você ser esquecido.